Orquestra de mil encantos Ressuscita alvoradas Serenata de pena e bico Se desmancha em clarinadas Sereno, lambe os pelegos No buenas da madrugada Sereno, lambe os pelegos No buenas da madrugada A pampa é um cio eterno Revestida de esperança O sol, um bairro encerado Que ao tranquilo avança E o luar é poesia Que minha alma destrança E o luar é poesia Que minha alma destrança Os acordes são os sonhos Que meus versos ensilham As rimas são desgarradas Que aos poucos se entropilham Timbrando cheiros de grota Que da garganta fervilham Timbrando cheiros de grota Que da garganta fervilham A pampa é berço é pátria Na vida de um cantador Calejado dali da chucra Das recolutas de amor Cevando no mate amargo A querência aberta em flor Cevando no mate amargo A querência aberta em flor A pampa é um cio eterno Revestida de esperança O sol com baio encerado Que ao tranquilo avança E o luar é poesia Que minha alma destrança E o luar é poesia Que minha alma destrança E o luar é poesia Que minha alma destrança Amém